Por que gastas, meu generoso esbanjador, só contigo a herança da tua beleza? Generosa só dá a quem generoso for, apenas empresta, nada nos dá a natureza. Assim, belo avarento, por que é que abusas da beleza te dada para ser transmitida? Usurários sem lucros, por que é que usas tão grandes somas, mas renuncias à vida? Por só contigo próprio negócios consentires, é teu doce eu que estás a enganar. Assim, ao dizer-te à natureza que é hora de ti iris, que balanço aceitável podes tu deixar? Tua beleza não partilhada contigo vai para a cova, mas se o for, em teu herdeiro se renova.